A magia do tênis entrou na minha vida quando eu joguei o meu primeiro torneio juvenil, um torneio paulista. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive aquele friozinho na barriga de entrar para competir e realmente quando eu apaixonei pela competição e comecei a sonhar de ser uma tênista profissional. O que faz o meu jogo de tênis ser mágico é realmente a entrega de corpo e alma pelos objetivos e pela emoção que eu tenho de competir. Eu acho que é entrar na quadra com frios na barriga, ter expectativas, a pressão, jogar sob pressão, mas realmente conseguir executar tudo que eu já treinei e me inspirar nos meus objetivos e nas minhas conquistas cada vez mais. Fazer da minha mágica nas quadras uma inspiração para outras pessoas é realmente entregar tudo de mim dentro da quadra, mostrar para as crianças e para as próximas gerações que a gente pode sonhar muito grande e não só sonhar, mas atingir esses sonhos. E essa é a maior lição que eu tive nesses últimos anos de carreira, que a gente pode sempre acreditar, batalhar, trabalhar duro e realmente inspirar novas gerações através da nossa atitude, através do nosso comprometimento com a paixão ao tênis. Sem dúvidas, o momento que eu senti a magia no ápice foi conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2021 com a Lau. Foi um momento inesquecível, surpreendente e as emoções à flor da pele. Foi um alívio, foi uma conquista, foi passar uma novela na minha cabeça, mas realmente foi o momento mais mágico que eu já tive a experiência dentro da quadra de tênis. Foi surreal. Foi surreal. Foi surreal. Foi surreal. Obrigado.